Olá, meu nome é Maurício Helio Silva e no vídeo de hoje a gente vai conversar de forma super rápida sobre uma nova funcionalidade que o Nubank está lançando, que é o parcelamento no débito. O que que acontece? Já faz um tempo que o Nubank está testando essa funcionalidade, porém, por ser um teste, ele ainda não liberou para todos os seus clientes. E mesmo quando essa funcionalidade for liberada, só vai ter acesso a ela quem tem o empréstimo liberado ali no Nubank, tá? E como que funciona? Basicamente, você vai fazer uma compra no débito, tá? E calma que é parcelado, mas você vai entender. A compra vai ser no débito, ou seja, a pessoa que é dona da maquininha, o dono do estabelecimento vai pagar a taxa da maquininha dele referente ao débito, ele vai receber essa transação, vai ser debitado do seu cartão de crédito Nubank, esse valor, no caso, do seu cartão de débito Nubank, vai ser debitado sem nenhuma taxa, a não ser que o dono do estabelecimento cobre, mas isso não tem relação com o Nubank, né? E depois que essa transação foi feita, depois que você fez a compra no débito, você tem a possibilidade de acessar o aplicativo do Nubank, identificar aquela transação e escolher parcelá-la ou não, tá? Uma vez que você opta por parcelar, o Nubank vai devolver para você esse dinheiro e ele vai cobrar de você ali uma pequena taxa para fazer esse parcelamento, tá? Então, se você fez uma compra, por exemplo, de R$100 no débito e depois você acessou o aplicativo e decidiu parcelar essa compra, o Nubank vai devolver para você os R$100 certinho e vai parcelar para você, por exemplo, se você fizer parcelar de duas vezes, vai parcelar para você por duas de R$50 mais taxa, tá? Mas fiquem tranquilos que já já eu vou mostrar para vocês aqui na tela do telefone como que esse processo funciona e vai ficar mais fácil visualizando. Mas antes é importante deixar claro aqui que é preciso ter um pouco de cautela com essa funcionalidade, tá? Primeiro porque ela tem taxa, então se você for parcelar uma compra e se você já tem a funcionalidade crédito, é preferencial que você parcele no crédito porque muitos estabelecimentos não cobram ali a taxa de você, tá? Agora, se você não tem a função crédito ou se o seu crédito acabou e tem o débito, você tem dinheiro na conta, você tem essa opção de fazer o parcelamento com dinheiro na conta, tá bem? Um outro ponto importante é que se o estabelecimento de você cobrar taxa, geralmente estabelecimentos não cobram taxa no débito, tá? Mas se um estabelecimento específico cobrar a taxa de você de uma compra no débito e você vier aqui no aplicativo do Nubank e parcelar essa taxa posteriormente, você vai estar pagando taxa duas vezes. Porque você pagou uma taxa que foi concordada entre você e o dono do estabelecimento, né? Na loja que você comprou. E quando você for parcelar pelo aplicativo, o Nubank vai te devolver, mas ele vai te cobrar mais uma taxa. Então tome cuidado nesse sentido pra você não ser cobrado taxa duas vezes, tá? Mas eu reforço mais uma vez que dificilmente alguém vai cobrar uma taxa de você em transações no débito, tá bem? E agora, sem muita delonga, a gente vai pra tela do telefone aqui pra mostrar pra vocês como que funciona, tá? Eu não tenho essa função liberada, mas lá no site do Nubank tem uma espécie de videozinho que eu capturei aqui pra mostrar pra vocês o passo a passo de como que funciona essa funcionalidade, tá? Então vamos imaginar que você fez essa compra aqui de R$110,00 no débito, tá? Valendo, abre aspas, que a compra precisa ter o valor de no mínimo R$30,00 pra você conseguir parcelar. E você decidiu posteriormente que você deseja parcelar essa transação. O que você vai fazer é clicar em Pague essa compra no futuro e a gente vai ver aqui as informações dessa transação, tá? Vai aparecer aqui algumas mensagens aqui referentes ao Nubank, como que funciona. Explicando pra você, você vai clicar em Continuar e aqui já vai mostrar pra vocês como que vai ficar. Vai ficar três vezes de R$39,00 e R$39,00, que já é o valor com os juros embutidos, tá? Nesse exemplo aqui vai dar R$118,00 e R$16,00, tá? Então você vai estar adiantando R$110,00, vai estar pegando R$110,00 que você comprou no débito de volta pra você. Vai parcelar em três vezes de R$39,00 e R$39,00. Então o Nubank tá cobrando ali uma pequena taxa. Você vai clicar em Ver Resumo pra ver só o resumo. E antes de você fazer a confirmação, né? Que é o que a gente explicou aqui agora. Tá ali a quantidade de parcelas, o valor que você vai pagar por mês e o valor total. Tem aqui um resumo dos juros mensais e a gente vai depois clicar em Continuar o parcelamento pra gente finalizar e pronto, o dinheiro voltou pra sua conta, tá? Então o Nubank vai fazer essa devolução pra você e já mostra pra você aqui quando que a primeira parcela vai vencer. Basicamente é dessa forma, tá? Então a compra no débito, basicamente ela continua sendo uma compra no débito que você tem a possibilidade de parcelar posteriormente. O Nubank vai devolver pra você esse dinheiro e você pode parcelar. Isso é muito útil, por exemplo, em situações que você foi pego desprevenido, né? Aconteceu algum imprevisto. Você fez uma compra no débito ontem de R$1.000,00, por exemplo. Ficou aí com R$500,00. No outro dia você tá precisando de R$1.000,00. Sei lá, alguém passou mal e você precisa de R$1.000,00 pra fazer uma viagem. Então você consegue fazer dessa forma. E eu achei muito interessante. Pena que ainda não tá disponível pra todo mundo. Enfim, o vídeo é somente isso. Eu espero que eu tenha trago uma notícia bacana, mas se você tiver alguma dúvida, fique à vontade pra deixar aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder te responder. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Já deixo pra vocês um beijo, um forte abraço. E até a próxima!